O cara deu, pelo amor de Deus, o cara está matando a mãe para pegar o copo. Agora dá o boné para a gente aí, vai. Obrigado. Eu vou sortear um boné. Pode? Eu vou sortear um boné. Eu fico parecendo quem com o boné? Aê! Esse boné é lindo. Da Penélope Charmosa. Vamos lá. Bom, pessoal. Estamos indo aí. Está tudo indo bastante legal aqui. A gente vai começar agora a carregar o nitrogênio. Por favor, pessoal, vamos começar a encher as garrafas de nitrogênio aí. Muita garrafa cheia. Cada um com uma garrafa na mesa. Vamos, Mário. Vamos, vamos. Vamos, Renato. Renato aí com a sua improvisação. Aprendeu com os japoneses. O que é o parece? É. É. O que é sobre o frambo. O que é o próximo passo? O que é? Então, as três horas vai começar. Aí, hoje nós vamos ver se a Gigabyte aguenta mesmo. As dez placas têm que ficar vivas, senão os caras vão comer o Clayton. Mas fica. A placa é forte, é forte, é muito forte. Puts, eu preciso tomar alguma coisa, senão eu vou borrer, cara. Você quer uma H2O para mim? Você está tirando foto? Vamos ver a foto. Posso tirar qualquer coisa? Vai fazer outra coisa que eu já tiro. Alguém tem um estilete? Tem um estilete? Estilete! Obrigado. Já te dou. Só um minuto. Pode? Já? Não está entrando a rosca aqui. Não está entrando a rosca, espera aí. Segura aí. Aí, Sérgio, Sérgio. Obrigado. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Só para sortear para a galera aí. Placa-mãe, plataforma AMD. Ele vai dar duas, tá? Vai ser sorteada para quem responder as próximas perguntas. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Você já viram? Quanto vocês viram campeonatos de overclock com milhões de reais de prêmios? Bom, a primeira pergunta vai ser a seguinte. Qual a fonte que está sendo utilizada? Não, não, não. Especificamente. Qual? Olha, ele está exaltado. Qual prêmio você ganhou? Ah, você está ganhando muito prêmio. Dá o pendrive. Oi? Olha, ele trocou pela placa. Depois você pega comigo os dados e eu te mando a placa. Se eu roubar, você posta no mundo inteiro que eu roubei a sua placa. O pendrive, quem que foi? Foi você. Você ganhou prêmio já? Não, pode ganhar. Não, ele tinha falado. Ele tinha falado. A segunda placa ruim é a seguinte. Qual o nome da empresa que eu falei aqui que estava dando os cursos para a Impacta? Tá. Então, ele ganhou a placa da Impacta. Você ganhou prêmio? Ganhou prêmio? Então, depois da competição, você vai me procurar. Vai trocar dados comigo e eu vou te mandar, tá bom? Fala um pouco. Agora o Jeremias vai falar um pouco. Faz favor. Arnaldo, olha. Esse cara aqui é responsável por tudo isso. Tudo isso aqui que vocês estão tendo, ele que conseguiu. Se não fosse ele, a gente não estava aqui agora. E uma salva de palmas para ele. Deixa o cara nervoso, que ele é brother. Obrigado. Alô, alô. Uau. Muito bom esse primeiro campeonato de overclocking que está acontecendo. A gente lutou bastante para que acontecesse isso na Campus Party. Está sendo um trabalho bem intenso. A gente vem contando aí com a presença da AMD, com a presença da Safari, com a presença da Gigabyte, com a presença da Corsair, principalmente. O Ronaldo, ele vem aí há quatro, cinco, seis anos lutando muito contra competidores internacionais que têm tecnologia de ponta. Onde lá fora, nos Estados Unidos, ou na China, ou em Taiwan, os componentes são muito mais baratos. Aqui a gente percebe como as coisas são muito caras. E a gente vem lutando, o Ronaldo vem lutando, desbravando para o overclocking se tornar a Fórmula 1 dos computadores, como é vista isso no mundo inteiro. E eu acho que a gente tem uma comunidade junto no site www.hardwarebr.com, que é bem interessante de vocês entrarem. E ele é o campeão, ele é um cara demais, é muito legal trabalhar com ele. E eu acho que ele vai atingir esse ano, para mim, na minha visão e na visão do grupo, ele vai se tornar o primeiro do mundo. Uma salva de palmas para ele. Obrigado, obrigado. Tudo história, não é não, não é não. Menos, menos. Bom, o tempo deu, deu tempo, acabou o tempo. Olha só a placa de vídeo de presente. Eu vou dar essa placa de vídeo para mim, que eu mereço, entendeu? Porque eu estou sem dormir um monte de tempo. Qual o nome da Natália? Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Qual o nome de uma mocinha da AMD, super bonita? Ela ganhou, troca, troca, troca. Troca. Vai, dá para ela, vai. Pô, esse casal aí ganha tudo, meu. Pode levar, vai. Não, 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 eu vou dar tudo para eles. Sabe por que eu vou dar tudo para eles? Porque eles estão acompanhando a gente e a Campus Party inteira, e porque ele arrumou monitor, o cara é foda. Se eu pedir um sanduíche para ele, ele vai lá e pega. O cara é maior brother, meu. Vou ter que dar uma força. Olha, tem mais coisa aqui sendo sorteada. Um super game, Dark Sector. Quem joga isso aqui? Ninguém joga? Ó, aquele lá eu vou dar para ele, que ele aceita até a injeção na testa. Se eu der para o cara sonrisar, o cara vai, toma e fala que é gostoso. Esse aqui eu vou pegar para mim, que é o mousepad, que eu não tenho nenhum da AMD. Já vou falando que a Natália... Os dois, pode vir os dois. Pode vir o casal. Ó, para quem não pediu nada, lá está quietinho. Esse cara da frente aí, ó, você, é. Ó, o cara é maior gente fina, quieto lá, não fica fazendo tumulto. Você vai dar para ele? Pega os dois. Calma, calma, fica aí. Ó. Não, não, devolve. Ó, isso é mais valioso para você. Só porque o cara ficou quieto. Tô, tô, vai. Ah, esse chaveiro eu quero, meu. Ó lá, o cara foi rápido, hein, meu. Esse é rápido. Brasileiro gosta de prêmio. Quem não gosta, né? Tá indo bem aí, Jato? Pegando coisa boa? Tá. Bom. Oi. É o seguinte, nós vamos dar a largada, tá? Vai começar, a gente estendeu o máximo que deu. Eu queria um cronômetro. Alguém tem um cronômetro aí para emprestar aí? Oi? Você troca o cronômetro? Bom, eu vou dar a partida agora, quero ver. O Rodrigo aqui, não, pode ser horário. Você tem horário aí? Ó. Três e oito. O campeonato começa agora, vai até as quatro horas. Tá? Até as quatro horas a primeira etapa. A etapa de memória vai até as quatro horas. Começou. Dada a largada. Já tá valendo. Já tem gente perdendo tempo. Tá tudo lá, inspetado. Tá ali do lado de fora, ali, ó. Se vira, meu. Organização aqui não deixa faltar nada. Isso aqui é medinho que cai nitrogênio na placa? Hein, Ricardo? É medinho? Medo? Não, não. Já tá valendo. Eu já estendi o tempo e já era para ter começado. Como não tá ligado? Pausa, então. Eu não sei. Eu tô falando aqui que energia não tá ligado. Como não tá ligado? Não dá energia aí? Ah, sim, mas tá funcionando a tomada. Ah, liga aí. Era 45 minutos. Eu tô dando uma hora. Não, mas tá tudo enrolado lá atrás. Eu tô dando 15 minutos a mais. Você tá com 15 minutos a mais, ó. Ô, Renato, tem 15 minutos a mais. Era 45, tô dando uma hora. Aí, eu já aconselho o pessoal a ir pedindo os cabos aí pra já ir ligando. Eu tô explicando o seguinte. Esse benchmark tá nas regras. 45 minutos. Nós estamos dando uma hora. Então, quer dizer, o pessoal tem que se virar aí agora. A gente tá podendo estender esses 15 minutinhos. Porque a gente ficou feliz de saber que nós temos o palco até o fim aqui. Não tem mais nada aqui. Nós estamos encerrando essa área. Peço a colaboração de quem tá por fora aí. E passando os cabos pro pessoal. Pessoal. Oi. Ai, deixa eu ver aí. E passando os cabos pro pessoal. Como pode ver no telão, o primeiro competidor a ligar a máquina tá aqui no telão. Já tá fazendo suas configurações aí na BIOS. É o campeonato brasileiro rolando. Obrigado. 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 Olha aí. Temos o primeiro competidor aqui já fazendo Seus settings de memória Não vou contar o que é Está bem inteligente a configuração dele Já tem um malandro velho aí Já está detonando aí Falou que vai subir a 8 GB de cara aí Pode Porque ele estava reclamando que não tinha tido tempo É Vamos, vamos, vamos Queremos o resultado Esse aqui também é experiente pra caramba Esse Emerson aqui não é mole Esse cara que veio do Rio aqui que está de pé Esse aqui é um dos favoritos aí Grande amigo Já está a 66 graus negativos Pra quem não sabe Os processadores Intel costumam dar um problema Que chama code bug e code boot To get there To get there Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto